Sabemos teses! Eu sou a Amália e no diário de uma doutoranda de hoje eu vou contar que eu tive a minha tese modelada e aprovada pela minha orientadora. Olá, acadêmicos, tudo bem? Sim, eu tenho uma ideia de tese, agora só falta escrever. Não, eu tô brincando, já tô escrevendo, mas eu vim aqui contar um pouquinho como é que foi a minha orientação e como foi o feedback da minha orientadora com relação ao meu primeiro artigo. E sim, já temos um projeto de tese formulado e que para em pé. Mas antes de falar sobre isso, eu queria explicar um pouquinho, afinal, o que é uma tese? Eu fui atrás pra tentar entender o que é uma tese, até pra saber o que eu preciso fazer, porque se a gente não souber o que a gente precisa fazer, fica difícil de fazer, né? Então, eu achei um parecer do Newton Sucupira, que foi um professor que ajudou a formular a ideia e o conceito que a gente tem de pós-graduação no Brasil. A gente falou, eu e o Felipe, conversamos sobre isso, sobre a história da pós-graduação no Brasil, no nosso canal no IGTV, lá no Instagram, que a gente lançou o Casual Friday. Toda sexta-feira a gente lança um vídeo falando de assuntos aleatórios. E, perto do dia 7 de setembro, a gente lançou um vídeo específico sobre a história da pós-graduação. Se você não assistiu ainda depois, acessa o nosso Instagram pra ver esse vídeo, e aí a gente explica melhor um pouquinho sobre esse parecer de 1965 do Newton Sucupira. Sim, ele foi o inspirador do nome da plataforma Sucupira da Capes, se era essa a sua dúvida. Mas, enfim, lá nesse parecer de 1965, ele explica o que é uma tese para o doutorado. Eu vou até ler pra vocês aqui essa definição. Ele diz o seguinte, Para o grau de doutor, requer-se defesa de tese que represente trabalho de pesquisa importando em real contribuição para o conhecimento do tema. Mais recentemente, em 2011, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, lançou uma atualização para a norma de trabalhos acadêmicos. E lá ela apresenta uma definição do que é uma tese. E ela diz assim, É um documento que apresenta o resultado de um trabalho experimental ou exposição de um estudo científico de tema único e bem delimitado. Deve ser elaborado com base em investigação original, constituindo-se em real contribuição para especialidade em questão. Olha o Sucupira aí, gente. É feito sob a coordenação de um orientador doutor e visa a obtenção do título de doutor ou similar. Então, é isso que eu preciso fazer. Na verdade, eu já estou fazendo, porque dentro do meu programa de pós-graduação, o doutorado que eu estou fazendo, eu preciso qualificar o meu projeto até o final do segundo ano do doutorado, que a data é março de 2020. Então, a minha ideia é tentar defender, tentar qualificar esse projeto no final desse ano. Eu queria antecipar um pouquinho essa qualificação. Para isso, eu tenho que ter um projeto. Já falei aqui para vocês em outros vídeos que o meu projeto de pesquisa é mapeamento da jornada do consumidor. E ele vai estar dividido em três grandes, em três artigos. Essa vai ser a estrutura da minha tese. Então, o primeiro artigo eu já estou concluindo, é uma revisão sistemática da literatura. O segundo artigo vai ser um artigo com um viés mais metodológico, como é que eu faço isso, no sentido de quais são as técnicas utilizadas dentro da literatura para mapear a jornada. E o último vai ser o artigo empírico. Eu vou lá, na prática, vou aplicar isso e ver o que funciona e o que não funciona. Então, mostrando essas três propostas para a minha orientadora, eu levei para ela, levei as anotações, tentei organizar de tal forma que os três artigos estejam encadeados, né? Todos eles, de alguma forma, têm que responder uma grande pergunta, que a gente chama de pergunta guarda-chuva, né? E a minha orientadora disse que para em pé é um termo que ela utiliza para, olha, se tu vai fazer uma tese, a tua pergunta tem que parar em pé, quer dizer, ela tem que ter uma estrutura que se fundamente como uma tese, porque precisa ser um estudo original, de real contribuição para a especialidade, né? Então, todos esses elementos agora começam a fechar na minha cabeça e fazem sentido. Por isso que eu posso dizer que eu já tenho ali uma proposta de tese. Eu estou terminando de escrever agora o projeto. No final de mês de setembro, do mês de setembro, eu submeti uma proposta de projeto para o clave. Eu já falei para vocês que eu vou participar do consórcio doutoral agora em outubro. Então, com o feedback dos professores dessa banca que eu vou fazer, que eu vou participar lá no clave em outubro, eu vou poder melhorar. E aí, então, em novembro, eu pretendo defender, qualificar o meu projeto. Se tudo der certo, torçam por mim. Por favor, mandem apoios e comentários aqui no nosso vídeo, porque me ajudam bastante e me fazem acordar todo dia de manhã para continuar escrevendo. E se você ainda não viu, lá no nosso Instagram, todos os dias eu coloco stories explicando como é que eu estou fazendo a minha tese, como é que eu estou escrevendo. E o feedback do pessoal realmente tem me motivado muito. Agradeço muito vocês pelo apoio, porque a gente está aqui firme e forte para fazer o projeto. Eu acordo de manhã cedo empolgada, lembrando que vocês estão lá assistindo. Então, isso também me ajuda muito. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho o que é uma tese. e finalmente tenho a ideia de tese, espero terminar logo, logo a escrita dessa tese. E a gente se encontra no próximo episódio. Até!